Enquanto isso tem esse escanteio para o Papão da Curuzul Manaus e Paissão do 0 a 0 O Javião do Norte contra o Papão da Curuzul Vai autorizar o escanteio Temos aí Marlon e Bruno Colasso para Codonço Vamos tapar aí Já já ele vai autorizar Duas pessoas para bater o escanteio Marlon e Bruno Colasso Partiu Bruno Colasso Escanteio Toque de cabeça Toque de cabeça Do Papão da Curuzul Abra o placar O Paissão do gol Zagueiro No escanteio do Bruno Colasso E o desviou de cabeça para o fundo No gol 1 para o Papão 0 para o final Cheque Chão Ele puxa para o meio Mas batendo Travessão Quase saiu do empate do Manaus Espera aí O juiz vai dar gol Era o jogador Sendo gesticulando aí O juiz não vão Como assim? Ela foi de travessão Tem o mesmo jogo E o mesmo jogo Nossa Nossa Isso não foi bom Claramente Ela bateu e saiu Mas Infelizmente O som brigava a gritar GOOOOOOOL GOOOOOOOL Segundo juiz, ela entrou Jogadores do Paissandu vão reclamar aí Todo mundo no gol do Paissandu É o bolinho do Paissandu Cercando o juiz